Graças e paz, irmãos. Amém? Tenho sempre saudado a Igreja do Senhor Jesus com a salvação mais antiga do cristianismo, que é em hebraico, Shalom. Então, você deseja que eu tenha paz também, você saluda dizendo Shalom também, ok? Shalom, irmãos. Obrigado, queridos. Deus abençoe muito a vida de vocês. O texto que quero conversar com vocês é sobre uma decisão, fruto de uma paixão, que Paulo tomou. Paulo resolveu que toda a sua força de energia, toda a sua habilidade, a sua presença, tudo que existia nele tinha sido um só propósito, uma só humanidade, uma só diversão. O Espírito, para o alvo, para o peito da soberana vocação. Quero falar sobre como a paixão de Deus pode agir de maneira que essa união com o Cristo se torne saborosa e muito real aqui na Terra. Mesmo vivendo nos dias maus, mesmo vivendo num mundo de jaz e marido, mesmo com a presença do pecado ainda, a nos seduzir, a rondar o nosso coração, apesar de todas as encrencas e adversidades, é possível. A Bíblia deixa muito claro. É possível desfrutar esse romance, essa paixão por Jesus, essa ligação amorosa com Ele aqui e agora. Por isso, eu peço a você que abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículos 2 a 16, onde Paulo coloca essa proposta, essa dinâmica da paixão que ele tem para a igreja. Ele apresenta o caso pessoal, é o caso dele, mas certamente instigando a igreja para uma proposição de vida. Essa é a proposição mais saudável que um crente pode ter. O texto de Filipenses, então, diz assim, Acautelaivos dos cães, Acautelaivos dos maus ombreiros, Acautelaivos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na Terra. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, tem ainda mais. Eu fui circuncidado ao oitavo dia. Eu sou da linhagem de Israel, precisamente da tribo do primeiro rei de Israel, tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. E quanto ao zelo da lei, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, e há na lei. Irrepreensível. Mas, isso tudo que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim. De velhas eu considero tudo como perda. Por causa da sublimidade, do conhecimento do Cristo Jesus, o meu Senhor. Por amor do Paulo, porque para mim era lucro. Todas as coisas. Na verdade, eu as considero como refúgio. Sim. Para ganhar. A verdade é o conserto. E ser achado em Deus. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão aquela justiça que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede em Deus, baseada na fé. Para assim o conhecer. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Jesus na sua morte. Para de algum modo, alcançar a ressurreição da fé de os mortos. Não que eu tenha já obtido, recebido a perfeição. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também já fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto, Deus, nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Alcançamos. Amém. Podemos orar e darmos mais uma vez. Meu Senhor, o Senhor sabe a minha fraqueza, minha incapacidade. Ela, diante dos Teus olhos, é mais do que patente. É a minha realidade, Deus. isso, eu te peço, Misericórdia, que a força e a capacidade, se o Senhor já está morrendo, é o Teu povo, Misericórdia. Senhor, ilumina a minha mente, aquece o meu coração. Eu peço da mesma forma para os meus irmãos e irmãs aqui. Meu Deus, capacita-os a receber a instrução do Teu Espírito que a mente esteja viva e o coração seja o lugar de acolhimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O nome do Idório, escrevendo sobre missões, ele fala da história de um jovem chinês, melhor, um jovem missionário que era muito... Estando lá na China, uma companhia petrolífera, sabendo que ele tinha os títulos, sabendo que ele dominava a língua, resolveu fazer uma proposta de emprego para ele, para ele assumir um cargo alto, onde ele ganharia seis vezes mais do que ele ganhava como missionário. Ele responde assim, esse jovem missionário, a proposta. Nada há de errado na oferta. O salário que o Senhor propõe é generoso, mas o trabalho é pequeno demais. Eu tenho um pequeno salário e um grande trabalho aqui na missão. Eu prefiro gastar minha vida fazendo um grande trabalho com um pequeno salário do que fazendo um pequeno trabalho com um grande salário. Quem conta essa história é Milton Sanches, é citado por Ronaldo Hidori. O que movia esse jovem não era a necessidade dos chineses serem salvos, mas era o fato de se sentir imensamente prestigiado e privilegiado por ter sido chamado por Jesus para cumprir aqui na terra um propósito. Um propósito que vai além da terra, que vai além da vida, um propósito eterno. E com o quanto pudesse parecer que o salário era pouco, mas o trabalho era tão grande ou tão maravilhoso que não dava para largar esse trabalho que tinha sido confiado. Irmãos, talvez esse seja o retrato de todos os homens e mulheres ao longo da história da igreja que se apaixonaram por Jesus. Quando eu estudava no seminário, eu tive durante quatro anos aulas de história da igreja. E normalmente dentro daquela linha das doutrinas, como elas se formaram ao longo dos séculos. também falando sobre como a igreja, ela se perverteu, veio a reforma. Mas depois, eu tive a oportunidade de fazer um outro curso. E nesse outro curso, eu tive a boa experiência de estudar com uma professora de história, a história dos piedosos. E eu fiquei maravilhado ao saber que Deus nunca deixou a igreja sem homens e mulheres que não eram apenas fiéis, mas eram realmente apaixonados ao ponto de estarem o tempo todo dispostos a darem completamente a sua vida ao Senhor Jesus. Paulo, quando escreve aqui aos filipenses, ele escreve para uma cidade que era uma mini Roma. Era chamada Colônia Romana. E Filipos ficava numa posição privilegiada, alta e tinha uma certa pompa, uma certa riqueza. Por causa disso, os oficiais romanos, quando se aposentavam, eles iam para Filipos, morar lá. Então, era uma cidade daquele grupo de pessoas muito capacitadas, que já tinham tido muitas experiências e que também tinham muitos recursos. Quando Paulo chegou lá, não havia uma coisa, uma sinagoga. Não havia evidências de que alguém tinha falado de Deus para eles. Ele encontra um lugar de oração, ali se converte pela, logo de cara, uma mulher que era vendedora, uma Lídia. Dali surge a igreja e essa igreja de Filipos, ela é considerada por Paulo como uma igreja muito amorosa, muito cuidadosa. Não apenas porque se associava com ele através de recursos para potencializar o trabalho dele, mas, sobretudo, pela disposição de amar a Deus, de viver para Deus. Mas, de repente, ele recebe as notícias de que o povo de Filipos ou a igreja de Filipos estava começando a perder essa graça, perder essa paixão, perder esse fogo. Então, ele pega e começa a escrever. Certamente, alguém vai dizer a teologia de Filipenses é a teologia da alegria. E eu vou concordar, certamente, ele fala muito sobre alegria. E é em Filipenses que está lá, alegraivos, sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegraivos. É em Filipenses que ele diz, aprendi a estar feliz ou contente em toda e qualquer situação? Certamente que sim. Entretanto, irmãos, quando você lê logo no primeiro capítulo e dali em diante, você vai ver que existe um objetivo, um propósito nessa escrita. E o principal propósito é aquecer o coração daqueles irmãos para continuarem firmes. Quando estou falando firmes, eu estou falando na linguagem de Paulo. Não se trata apenas de conhecimento teológico ou a capacidade que a gente tem de racionalizar a fé. A firmeza de que se trata no Novo Testamento é uma disposição amorosa de se entregar até o sangue, até a morte por Jesus. Um tipo de paixão, um tipo de sentido para a vida. Ou como Paulo diz aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento que toma conta do coração do crente. Quando Paulo escreveu, ele escreveu numa cela, numa prisão. Ele estava preso em Roma. E nessa prisão, ele pagava as custas da sua prisão. E os filipenses sabiam disso. E parece meio que ilógico que um homem que já tinha gastado tanto de si para que o evangelho crescesse. Agora que estava em Roma, ele ainda tivesse que gastar das suas próprias dispensas, dos seus próprios recursos, para simplesmente estar lá. Mas quando ele coloca logo no primeiro capítulo, ele diz aqui na cela o que está acontecendo é um milagre. Alguns dos romanos que estão me cuidando ou que estão me prendendo, eles estão começando a se converter em um milagre que está acontecendo. E Paulo lança isso para dizer para eles, olha, não importa qual é a situação que vocês estão vivendo, não importa quais são as adversidades que vocês estão passando, quando vocês consideram Cristo o bem mais valioso de vocês, há um fogo dentro de vocês, há um poder dentro de vocês que leva vocês, que vence as circunstâncias, que faz vocês mais que vitoriosos. Aqui, ele demonstra que tinha rivais para o seu ministério. Vários textos, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz que haviam pessoas que proclamavam a Cristo por inveja ou por fia contra o próprio Paulo. No versículo 17, ele diz que eles proclamavam a Cristo egoisticamente. No capítulo 2, versículo 21, eles dizem, Paulo diz que eles pregavam tentando suscitar em Paulo algum tipo de prejuízo, algum tipo de tristeza, como se houvesse uma competição para ver quem prega a Cristo. E Paulo chega a dizer, olha, se os motivos deles não são bons, mas eles estão pregando a Cristo com fidelidade, então pouco importa. O que importa é que ele seja conhecido. Não me importa se eles são adversários meus. Não me importa se eles me prejudicam. Não importa se eles fazem as coisas para me prejudicar. Eu não estou nem aí se Jesus está sendo honrado e ele está sendo exaltado, está valendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele lança para os filipenses que mesmo quando a gente está com um santo propósito e uma santa disposição e começa no meio da igreja a surgir pessoas que querem nos denegrir ou querem nos diminuir, nos humilhar, nos perseguir, mesmo assim Cristo vale a pena. Cristo ainda será a mola propulsora que levará a gente adiante depois de 20 anos que Paulo está no ministério viajando a serviço de Jesus. Certamente agora preso ele está cansado. Mas o fato de estar cansado não quer dizer que ele estava desanimado. Pelo contrário, Paulo estava super animado e estava dizendo para os irmãos de Filipos eu quero ver vocês animados. Quando a gente chega nesse texto que a gente leu, irmãos é precisamente ele descortinando o que é esse ânimo o que é esse fogo e eu estou chamando de paixão é um desejo por Jesus é um tipo de amor que dilacera a gente. Já sentiu isso? Já acabou por exemplo um culto num domingo onde você quando vai para casa depois de um culto que teve uma pregação um louvor sei lá você chega em casa que você se deita e você seu coração anela tanto por Cristo que você chora de saudade fazendo ó Senhor Jesus quando eu irei e me verei perante a face a sua face quando é que eu estarei contigo Senhor não é porque a vida está ruim não é porque as coisas não estão dando certo mas é um desejo pela presença um desejo pela pessoa você tem sentido isso irmão? tem sido isso o seu cristianismo arrasou e comigo pense um pouco qual o propósito de Deus gastar o seu recurso mais valioso a vida do seu filho qual o propósito de ele fazer isso se não for para nos tornar amigos íntimos pessoas que se enamoram do próprio Deus pessoas que passam a ter anelo desejo profundo desejo pela presença de Deus qual o sentido irmão? o sentido de simplesmente ter grupos de pessoas que façam movimentos Deus não precisaria disso porque os anjos fariam muito melhor que nós Deus poderia suscitar inclusive das pedras esses movimentos o gasto foi alto demais para Deus porque havia um propósito que homens e mulheres ao se verem na obra de Cristo naquela naquele infortúnio naquela calamidade do Jesus sendo morto pelos meus pecados ao essa mensagem entrar no meu coração o meu coração seria tomado por uma gratidão e por uma compulsão um constrangimento de amor que não me deixaria mais viver para mim mesmo nem para terra nem para nada tudo seria transformado numa grande motivação existencial para buscar a Deus então Paulo está descortinando isso primeiro ponto para falar sobre essa paixão eu quero falar sobre a base dessa paixão a base dessa relação com Deus e acredito que os versículos 2 e 3 trazem para nós uma noção dessa base primeiro ele diz olha vocês tomem muito cuidado com uma falsa religião ontem eu falei um pouco sobre essa falsa religião e a falsa glória da religião William Hendrickson falando a respeito desses cães maus obreiros falsa circuncisão que ele cita no versículo 2 William Hendrickson diz o seguinte desviam desviam a atenção de Cristo e da sua redenção perfeita e a fixam em rituais ultrapassados e em obras humanas estão trabalhando arduamente para demolir o belo palácio da graça e da paz de Deus pessoas esses no caso pessoas que estavam no meio da igreja que assumiam ensino na igreja mas ficavam o tempo todo em vez de conduzindo a igreja na direção dessa paixão dessa pessoa ficavam o tempo todo perdidos em cerimônias frias e rituais religiosos uma séria advertência não serão os rituais nem as cerimônias que nos conduzirão a Deus são os méritos de Cristo e quando os méritos de Cristo entram no nosso coração a paixão acontece aqui no versículo 3 ele diz nós é que somos a circuncisão e quando ele está falando isso ele está falando para os filipenses que eram cidadãos romanos que não tinham a circuncisão na carne mas tinham a circuncisão no coração por isso ele declama isso falando o que é a verdadeira circuncisão ou usando a expressão veterotestamentária a aliança com Deus porque a circuncisão era o selo era o símbolo da aliança que o povo tinha com Deus então Paulo está dizendo você sabe o que é a verdadeira aliança com Deus e ele lança isso em proposições muito práticas primeiro ele diz aqueles que adoram a Deus em espírito deixe-me falar de maneira muito simples isso você e eu estávamos mortos em nossos delitos e pecados o nosso espírito estava morto o que habitava em nós era o velho homem quando Cristo morreu por nós ele crucificou o velho homem e fomos renascidos de Deus em Cristo Jesus o que foi que nasceu ou o que foi que ressuscitou foi o nosso espírito que estava morto mas agora viveu esse espírito ele tem uma conexão inerente ao fato de ser espírito com o espírito santo de Deus e com a própria pessoa de Deus é portanto que nós temos uma ligação espiritual com Deus e veja que ele diz adorar a Deus em espírito ou seja há uma adoração que flui do nosso interior não flui apenas da nossa mente não é apenas intelectual não é apenas racional ela é do nosso íntimo flui de dentro alcança a cabeça portanto a gente faz o culto racional a gente faz inclusive as disciplinas espirituais de modo racional mas não é a racionalização que conduz as disciplinas nem o culto o que conduz o culto e as disciplinas é o ser interior que foi criado por Deus na obra de Cristo diz mais ele diz nos gloriamos em Cristo Jesus ou seja o motivo de enaltecimento pessoal o motivo de glória pessoal é o valor que Deus e Cristo resolveram dar a nós que não merecíamos mas você já pensou o valor que Deus deu pra você veja eu não estou falando que você merece mas estou falando o fato por isso que se chama graça ele resolveu dar o bem maior dele por você pra pagar você pra liquidar as escravidões que prendiam você a amarras infernais esse é o valor que ele deu a você a vida do filho dele essa é a nossa glória Cristo é a nossa maior riqueza é o nosso maior enaltecimento é a nossa maior grandeza e isso enche o nosso coração da mesma maneira que pessoas que são ávidas por bens materiais por riqueza por dinheiro elas correm atrás do dinheiro de dia e de noite elas pensam antes de dormir elas acordam pra viver a busca em fadonha pelo vil metal porque essa é a glória deles mas eu e você descobrimos porque Deus abriu rompeu o véu que ofuscava nossos olhos e fez a gente ver um valor muito maior que nos foi dado atribuído pelos méritos de Cristo na obra dele ele fala a terceira coisa ele diz e não confiamos na carne eu não quero me delongar especialmente esse ponto porque será tratado um pouco mais adiante a W. Tozer fala o seguinte a verdade é que Cristo fez plena expiação por nós portanto não há nenhum impedimento entre o cristão e Deus a expiação de Cristo foi tão perfeita e completa que transforma tudo o que está contra nós em algo a nosso favor isso transformou todos os nossos deméritos em méritos isso moveu tudo que estava na coluna do débito para a coluna do crédito da contabilidade de Deus tudo o que estava contra nós passou para o nosso lado e essa é a maravilhosa expiação em Jesus Cristo que foi para você louvado seja Deus isso transforma tudo irmão qual é a base da paixão a base da paixão é que nós não estamos mais aqui para fazer atos religiosos mas é porque Deus resolveu fazer um ato de sacrifício supremo para nos dar um valor que não merecemos e nos dignificou a uma estatura que jamais alcançaríamos nem alcançamos então ele pôs a gente numa nova dimensão numa nova estatura onde esse valor nos eleva e agora achona dentro de nós por meio do espírito uma vontade é uma vontade existencial é um desejo emocional de querer Deus de buscá-lo é um ânimo é uma força ainda nessa base da aliança ele faz uma comparação e a comparação que ele fala entre o valor do currículo que nós conquistamos ou que a nossa vida nos dá e o valor de Cristo a sublimidade do valor de Cristo veja versículo 4 ele diz eu poderia confiar na carne se qualquer um acha que sim então ele descreve o seu currículo e o currículo de Paulo está num patamar muito elevado dentre os judeus dentre os homens e você sabe muito bem disso mais uma vez citando o Tozer ele fala que esse currículo de Paulo era o depositário da sua autoconfiança e então a pergunta que ele faz é o que é autoconfiança e a resposta é simplesmente a respeitabilidade e a convicção pessoal que vem por meio da educação essa formação que a gente tem é o que você aprende e o que seus amigos dizem sobre você é o melhor que você pode dar é a reputação é a respeitabilidade é essa condição de enlevo que a gente vai adquirindo ao longo da vida quando a gente vai conseguindo fazer a vida ter entre aspas um sucesso aferido pelos outros é precisamente esse currículo que Paulo diz se alguém acha que tem um currículo para ofertar para oferecer a raça humana a respeito de si mesmo de algum grau de dignidade eu tenho eu sou beijo nesse currículo eu poderia ter autoconfiança mas alguma coisa me fez ver que nada disso tem valor nenhum na verdade eu considero isso tudo como esterco como refugio como coisa que não tem real valor porque ele comparou ele comparou todo o grau de grandeza de nobreza que ele conseguiria adquirir com todo o grau de grandeza e nobreza que Deus em Cristo lhe deu na pessoa sublime de Jesus o que vale mais eu ser chamado de servo de Deus ou eu ser chamado de rei entre os homens versículo 7 ele diz o que para mim era lucro virou perda e ele diz por causa de Cristo Cristo passou a significar tudo o que de melhor se pode ter na terra por causa do que ele fez e por causa da pessoa que ele é é tudo o que há de melhor para a gente provar desfrutar conhecer a companhia de Jesus faz bem ao coração a companhia de Jesus faz a gente ficar seguro maravilhado consternado a companhia de Jesus amplifica a gente eleva a gente exalta a gente Paulo tem certeza disso versículo 8 ele diz sim eu deveras considero tudo como perda então ele usa esse termo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus e ele faz questão de dizer o meu Senhor aqui está a base da paixão o conhecimento de Cristo é tão sublime e é tão inesgotável que faz com que tudo o que a gente viva aqui na terra no seu trabalho adierno nas suas questões normais nas suas crises familiares nas suas conquistas pessoais as coisas que a gente vive aqui elas só ganham significado em Cristo o conhecimento de Cristo aqui não é simplesmente a teologia ou a doutrina que surge a partir dos atos de Jesus mas é um conhecimento tátil conhecimento perceptivo é um conhecimento relacional ou seja a medida que eu me relaciono com Cristo a vida ganha significado a partir dele então Cristo se envolve em todas as nossas coisas não somos nós que o envolvemos mas o fato da cruz ter nos conquistado para ele envolve ele em todas as coisas todas as facetas as áreas da nossa vida você pode dizer glória a Deus esse conhecimento de Cristo que envolve a vida é sublime apare e pense irmão por que ele se importar por que ele se envolver por que ele me tratar eu tenho tantas histórias de tratamento de Deus já falei aqui eu lembro muito bem a primeira vez eu acho que eu vim aqui eu falei olha vocês estão diante de uma peste eu sou uma peste irmão Cristo me mostrou eu matei ele ele me revelou quando eu estava no instituto bíblico eu fui expulso por orgulho por arrogância você sabe quem estava lá Cristo desmascarando a minha autoconfiança revelando revelando para mim o quanto eu não valho o que eu achava que valia se você é filho você tem sido certamente tratado por essa presença sublime de Jesus esse conhecimento de Cristo na sua vida obviamente estamos em uma sociedade altamente secularizada onde todas as explicações da nossa vida ou elas estão em alguma área de psicologia do conhecimento humano ou estão nas áreas de conhecimento de física ou na área de conhecimento de meteorologia ou das circunstâncias ou existencial ou filosófica mas eu e você transcendemos tudo isso nós fomos arrancados desse império das trevas e a palavra império que é usada por Paulo fala de uma força a uma força a um poder impessoal e impositor fomos arrancados dessa impessoalidade impositória sobre nós e fomos levados para um reino do filho do seu amor faz questão de colocar os termos nessa valia porque agora é a relação com o próprio rei uma relação de amor que faz a vida ganhar uma nova dimensão conhecimento de Cristo é um conhecimento prático a base para a paixão é a obra de Cristo e é a comparação entre o que eu conseguiria adquirir o meu currículo e o que Cristo transforma a minha vida estando nela o valor que a minha vida passa a ter o significado que todos os meandros da minha vida adquirem pela pessoa de Cristo está nele agindo por meio dele e fazendo todas as coisas cooperarem para o meu bem amém irmãos? transforma a vida ou não? completamente chegamos no segundo ponto e o segundo ponto é qual é a evidência de que eu tenho uma paixão por Cristo qual seria para você avaliar a sombra do que Paulo coloca aqui ou na perspectiva do que Paulo coloca aqui qual seria a maneira de você avaliar será que eu tenho essa paixão por Cristo? pois eu vou dizer que a evidência é um amor ativo não é um amor passivo que apenas recebe dele mas é um amor a partir do que ele fez que lhe motiva veja o que ele diz o versículo 8 ainda ele diz por amor do qual eu perdi todas as coisas e essas coisas que ele fala aqui no grego são as coisas concernentes a sua autoconfiança ou seja ele não confia mais na força dele nem no currículo dele nem nas histórias dele nem no que os outros dizem a ele porque ele adquiriu um valor supremo a partir da obra de Cristo o versículo ainda diz as consideram como é fico para ganhar a Cristo essa expressão ganhar a Cristo no original significa ganhar o favor ganhar a comunhão com Cristo ou seja as coisas concernentes a minha autoconfiança eu as abandonei porque agora eu quero ter o favor e a comunhão de Cristo eu quero Cristo comigo no versículo 9 ele fala sobre largar uma justiça que está entranhada emaranhada nos nossos membros Paulo fala dessa justiça lá em Romanos no capítulo 7 diz que é a lei do pecado que habita na nossa carne a lei da justiça própria meus direitos minhas garantias eu eu como centro eu como centro da minha história minhas vontades como legitimidades históricas a meu respeito porque eu passei por isso porque me disseram aquilo porque eu sou assim ou porque meu temperamento minha personalidade é desse jeito nada disso irmão nada disso autentica a sua vida pelo contrário só destrói então ele diz ser achado nele não tendo justiça própria nada que valide a mim mesmo porque o que me validou foi a cruz de Cristo e não eu não meu currículo e não as minhas justificativas as minhas próprias justificativas a respeito de mim então ele essa ideia de ser reconhecido quando ele diz que procede de lei ser achado nele é ser reconhecido pelo caráter de Cristo é ser parecido com Cristo alguém pode dizer meu Deus como é que eu me esforço para ser parecido veja o texto não está falando de você se esforçar o texto está falando de que havendo paixão você será impulsionado internamente para essa vida não é um esforço é uma atividade do espírito do seu ser interior criado segundo Deus em Cristo Jesus que é acionado pelo poder do próprio Espírito Santo fazer uma comparação esdrúxula imagina que eu estou com uma bola aqui chuto eu quero treinar o meu chuto então eu chuto a bola na parede o resultado é que a parede que eu construí para brincar ou para me esforçar ela chuta a bola de volta para mim mas ela chuta de forma passiva porque quando eu a construí ela construí assim dessa mesma maneira quando Deus construiu o Espírito em nós ele construiu para ser acionado pelo Espírito de Deus e então ele rebate essa paixão buscando a Cristo você é nascido de novo irmão a evidência da paixão é um amor que é acionado em nós para buscar a Deus ganhar comunhão com Cristo conhecer e ser parecido com ele são evidências da paixão terceiro ponto qual é a meta aonde se quer chegar com essa paixão com essa dinâmica de vida versículo 10 ele diz é para o conhecer a palavra conhecer aqui que é usada reiterada às vezes é o conhecimento obtido pela proximidade um conhecimento conquistado através dos cinco sentidos vejam irmãos não é você debruçado num livro não é debruçado num seminário não é debruçado numa conferência mas é na experiência prática odierna comum onde os seus sentidos estão sendo acionados agora pelo seu espírito estão sendo transformados para agora você desfrutar a vida a partir da fé e não das circunstâncias uma mudança que começa a acontecer ele continua diz também e o poder da sua ressurreição a palavra poder aqui é um poder inerente que uma pessoa mostra o poder inerente que Jesus mostra é a ressurreição e a ressurreição conquanto ela seja um fato físico no futuro quando ele voltar ele é um fato espiritual na salvação no momento da regeneração ele já é um fato real nós ressuscitamos com Cristo porque o nosso espírito foi ressuscitado estava morto mas ressuscitou e o que ele está dizendo é que esse poder inerente a Cristo agora será conhecido por mim porque será esse poder segundo Paulo que operará em mim nas minhas volições ou nos meus velhos hábitos os hábitos que eram do meu velho homem que foi crucificado com Cristo esses hábitos não me deixaram eles são a lei da minha própria justiça que habitam nos meus membros entretanto agora existe um poder inerente a Cristo que é operado no meu espírito o poder da ressurreição você pode dizer glória a Deus irmão quem pode resistir a esse poder nem a morte conseguiu resistir a esse poder será que a gente consegue resistir veja bem a proposta que Paulo está dizendo é que a operação da obra de Cristo ela é continuada ela não é um ponto onde simplesmente a gente se converte mas a partir da conversão essa obra é uma graça operante que vai transformando a partir da ressurreição do nosso espírito em maneira nova de viver que não é ética ela vai ser visível na ética mas ela não é ética a priori ela é espiritual é paixão a priori dali é que vai ele diz mais ele está ainda no versículo 10 e também a comunhão dos seus sofrimentos veja que proposta a meta da paixão é conhecer Jesus ter proximidade com ele é conhecer o poder da sua ressurreição operando no seu espírito esse poder que vence até a morte e é conhecer ou se se parecer com os sofrimentos de Cristo a palavra que é usada aqui é oferta dada que demonstra compromisso e prova de comunhão aqui está o ponto que esquecemos me permita dizer assim nós cristãos desse século esquecemos os cristãos apaixonados por Cristo eles não fazem mais verificação do sacrifício do tipo assim isso é pesado demais eu não consigo eu não aguento ah isso aí não dá pra mim não não essa paixão por Cristo ela opera dentro de nós de maneira que a gente quer ter comunhão com os sofrimentos de Cristo Jesus deixou muito clara a proposta dele o mundo me odeia o mundo vai me matar vocês se são meus discípulos também serão odiados e o mundo também vai querer matar você é impossível viver piedosamente em Cristo Jesus e não sofrer perseguição quem diz isso é Paulo escrevendo a Timóteo essa comunhão com os sofrimentos não precisa necessariamente se tornar um mártir ou seja alguém que vai ser morto mas é sim nessa experiência normal você ser um estranho porque a paixão por ele é estranha como é que pode alguém tão apaixonado por Jesus que está disposto a sofrer afronta perseguição a perder família perder casa mudar de país mudar de história mudar seja lá o que for por causa de uma pessoa que aparentemente nem viva está e nem entre nós está mas a fé que foi acionada pela obra dele ela crê ele está vivo ele é meu amigo ele é o meu amor e por ele vale tudo estou disposto disposto não apenas a fazer algumas coisas mas dar a própria vida por ele amém irmão está disposto a meta da paixão é essa veja o que ele diz conformando-me com ele a sua morte tomando a forma da sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos a ideia de alcançar é o que ele vai desenvolver depois que é ser alcançado eu fui alcançado para alcançar portanto já fui e agora o que eu vivo é pela fé no que eu já fui para desfrutar plenamente aqui o que um dia desfrutarei plenamente depois o quarto ponto qual é a resolução que Paulo chega por causa dessa paixão a resolução da paixão por Cristo é eu prossigo para o alvo nada vai me deter nem a morte nem o diabo nem as circunstâncias adversas nem a minha carne nem os meus pecados nada poderá me deter eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação o versículo 12 ele faz um trocadilho perfeito ele fala eu nunca já tenha recebido obtido a perfeição o teólogo ou da igreja sarangue o plantador o fundador da igreja sarangue ele fez a seguinte assertiva a respeito dessa palavra perfeição ele disse certamente é muito complicado para nós que somos de uma geração performática analisar a perfeição dentro do termo que é usado no grego portanto seria para nós muito mais razoável se a interpretação em vez da palavra ser perfeição ela fosse maturidade e não a maturidade que vem com a idade a maturidade que vem com a profundidade da relação a maturidade dos cabelos brancos é uma mas a maturidade de alguém que é sábio é outra então estamos falando aqui o que Paulo está querendo dizer não que eu já tenha obtido a maturidade mas eu prossigo então ele diz para conquistar essa maturidade aquilo para o que também eu já fui conquistado o que ele está dizendo parece uma loucura e uma contradição mas não é o que ele está dizendo é o seguinte quando Cristo me formou lá na cruz ele já me formou um varão completo ele não formou uma coisa que ainda está em débito que ainda está em condição não ela já está perfeitamente completa em todos os aspectos preste muita atenção irmão tudo o que precisava ser feito para você estar completamente em paz em harmonia em amizade com Deus já lhe foi dado não falta absolutamente nenhum requisito para você desfrutar plena e abundantemente a vida com Deus em todos os aspectos da sua vida você vai dizer mas meu corpo não foi transformado mas a razão funcionante do seu corpo foi o seu eu interior foi porque você não tinha espírito você não tinha uma relação dinâmica com o Espírito Santo mas agora foi feito um novo ser em você o que você tinha era um ego você tinha um si mesmo você tinha uma maneira egoística de viver que vivia apenas para si mesmo mas isso foi arrancado transformado e foi colocado em você agora o Espírito que opera a partir do Santo Espírito é uma relação intrínseca e continuada se eu pudesse fazer uma equivalência seria como o bebê que está no ventre da mãe e que tem relação com ela através de uma ligação cordão umbilical pelo cordão umbilical o bebê não apenas se alimenta mas ele é sustentado em todos os aspectos vitais da sua vida nessa comparação então o nosso Espírito é o nosso cordão umbilical com o Espírito Santo onde o nosso ser interior é totalmente ligado ao ser de Deus versículo 13 já que eu não alcancei mas eu fui feito então eu agora vou viver de tal maneira que eu possa desfrutar cada vez mais o que já me foi dado pense assim um exemplo muito muito simples muito simplista inclusive imagine que você não tem a carteira de habilitação para dirigir mas de repente alguém chega e diz assim olha eu estou aqui com a chave de uma Ferrari que eu estou dando para você eu falo misericórdia não sei nem dirigir rapaz não me der não eu não tenho nem condição se me der eu não sei dirigir eu bater um carro desse não tem nem como pagar não me der não não você não está entendendo ela tem seguro está totalmente garantida e se bater eu dou outra ah então eu posso tentar aprender a dirigir pode mas inclusive eu estou também pagando um profissional para ensinar a dirigir é você agora está aprendendo a usufruir o que você já tem deu para entender irmão e quanto mais você aprende a usufruir mais gostosa fica a vida o que Paulo está dizendo é eu recebi eu recebi a vida completa de Deus o pacote todo pronto mas eu ainda não consigo desfrutar plenamente então eu tenho uma proposta para mim eu vou desfrutar a vida com Cristo cada dia mais e melhor eu vou desfrutar a minha intimidade com Deus cada dia mais e melhor eu vou aprofundar tudo o que eu puder enquanto eu estiver aqui na terra essa minha relação com Deus como eu vou fazer isso versículo 13 esquecendo-me das coisas que para trás ficam o que foi que ficou para trás depois da obra de Cristo ficou meu velho homem foi crucificado ficou o pecado como sendo a minha condenação ficou a minha culpa ficou o meu currículo ficou a minha justiça própria ficou o meu ego tudo isso ficou para trás porque a obra de Cristo me fez nova criatura você pode dizer glória a Deus então eu preciso me esquecer eu preciso me esquecer do meu ego eu preciso me esquecer da minha justiça própria mas eu não preciso por obrigação eu preciso porque eu quero desfrutar meu Deus eu quero aprender a dirigir a Ferrari não é obrigação não é imposição é que eu tenho um prêmio eu acabei de receber o maior prêmio de todos e porque eu não desfruto porque coisas antigas continuam me atrapalhando então eu quero me esquecer delas eu quero deixar elas onde elas estão no passado antes de conhecer a Cristo elas governavam a minha vida agora elas não governam mas glória a Deus glória a Deus esse é o prêmio da soberana vocação de Deus eu prossigo para o alvo vejam irmãos toda a dinâmica da nossa vida espiritual ela está estabelecida no amor não adianta o sacrifício mais nobre se não amar mas amar quem? a esposa o marido o filho não amar a ele amar a Deus sobre todas as coisas não adianta o maior grau de cultura ou o maior currículo que você consiga ter se não tiver amor de nada vale de nada vale toda a dinâmica está baseada em paixão e essa paixão de Deus por nós Romanos capítulo 8 diz nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus amém irmãos? nada nem coisas do presente nem do por vir nem seres espirituais nem circunstâncias nem a morte nada o que quer dizer? da parte de Deus está tudo resolvido ele tem paixão por você meu Deus ele se apaixonou por mim como assim senhor? esse fuleiro que sou eu o que eu tenho para acrescentar? nada eu matei seu filho Deus mas eu amo você filho porque não tem explicação eu resolvi amar você até o fim e a medida que eu me sinto amado como resistir como aguentar como não se render a ser amado e quanto mais me rendo mais amo e quanto mais valorizo mais amo a paixão é fruto da própria obra dele nós amamos nós amamos porque ele nos amou primeiro a W. Tozer tem um livro chamado A Vida Crucificada e num determinado capítulo ele diz o seguinte veja que coisa interessante ninguém pergunta quanto custaria para alguém se tornar um grande jogador de futebol ou quanto custaria para alguém se tornar um advogado bem sucedido ou quanto custaria para alguém se tornar bem sucedido nos negócios eu acrescentaria já que estou em Brasília quanto custaria para eu passar num concurso desse bem bom todos sabem que quanto mais importante o objeto mais alto é o preço o que custa pouco ou nada vale exatamente esse tanto o desafio diante de nós é simples o que estamos dispostos a pagar sacrificar ou rejeitar para progredir na vida com Deus paixão irmão paixão não é o seu empenho não é a capacidade que você tem de ser resiliente disciplinado e de quantas habilidades e competências você consegue ter mesmo para Deus ou na igreja isso não vale nada se não tiver amor paixão está disposto a abandonar todas as suas paixões pelo seu currículo pela sua reputação pelo seu ego pelas suas cicatrizes ou dores ou feridas que você tem na história que continuam justificando eu sou assim porque meu pai fez isso porque minha mãe fez aquilo é desse jeito que eu sou você está disposto a largar essas paixões? está disposto a dizer Deus cria em mim constrói dentro de mim uma real paixão pelo Senhor dessas que vai transformando tudo de dentro para fora e faz te amar mais que tudo Deus desde quando meus filhos nasceram ou antes deles nasceram essa é a única oração que eu faço para Deus a respeito dos meus filhos Senhor que eles te amem mais que tudo eu peço Senhor que eu te ame mais que tudo que a minha esposa Senhor te ame mais que tudo Senhor que a igreja que eu estou pastoreando te ame mais que tudo o resto não vale nada irmão nada o resto é resto você topa fazer essa oração comigo? você topa assumir como proposta a sua vida Senhor me ensina a te amar mais do que a minha própria vida mais que qualquer outra coisa me ensina a te amar acima de tudo Deus você topa fazer essa oração irmão? estou falando só aqui não agora mas estou falando fazer essa oração Senhor me traz essa paixão eu já estou sentindo irmão vou para o hotel hoje pode ter certeza vai ter um caso de amor lá não é adultério não é com meu Deus eu sinto aqui no meu coração essa alegria da presença dele esse gozo interior que nada nessa vida se compara quero perguntar você você quer isso irmão? você tem isso? que tal deixar isso transbordar florescer realmente em você? topa? você topa fazer essa oração e como meta continuar orando tudo isso mas se você fique de pé para a gente orar junto e Deus sabe sim Senhor eu quero isso para a minha vida e como quero Senhor isso para a minha vida Senhor nenhum de nós aqui tem qualquer coisa que seja para o Senhor digna importante merecedora somos todos da mesma matéria não merecemos nada mas o Senhor nos deu o maior valor de todos nos deu a vida do teu filho o Senhor nos deu o maior amor de todos o Senhor nos deu a vida do seu filho Senhor nós queremos aprender a te amar mais que tudo Deus sem que nada possa atrapalhar ou impedir esse amor por ti Senhor por isso eu te peço faz isso fluir dentro de nós que esse amor aumente Deus que essa paixão tome torne-se capilar em todas as áreas da nossa vida ela se desenvolva em cada aspecto em cada pensamento Senhor no nosso temperamento também nas nossas percepções da realidade nos nossos sentidos meu Deus eu te peço enche-nos de paixão pelo Senhor Pai te amamos Senhor o Senhor sabe que te amamos é o teu povo que está aqui que te ama nós queremos amar muito mais Senhor em nome de Jesus amém amém você pode sentar aí Deus abençoe peraí um pouquinho o homem que eu